Chegamos em Moreira César, vamos ver o que minha mãe tá precisando, parece que não tá bem, o Jorge, meu padrasto também não tá bem, ele tá mal de dengue, minha mãe tá falando que tá com dengue também, tem que fazer uma emergência, uma saída de emergência, trazer o azeite aqui pra ungir os dois, parece que é estado de calamidade aqui em Pindas, viu, a dengue tá tacando, tacando mesmo, tá tacando, parece que até minha irmã também não tá bem, outras pessoas aí que eu conheço tá tudo passando mal de dengue, eu vou fazer uma visita urgente aqui, uma emergência que eu nem ia sair, mas vai rapidinho, porque eu tenho que tá aí em casa antes das quatro e meia, virar pra cá, deixa eu ver, pegar, cadê o azeite aqui, eu vou lá rapidinho, já volto, vou lá rapidinho, deixa a chave do carro, tá aqui ó, vou deixar até o carro aqui, mas faz pra gente ir embora, vamos lá, vamos ver se o Jorge tá aqui, não, tá tacando, eu liguei, né, o pitbull tá solto de novo, era a melo, é o Jorge, é o Jorge, é o Jorge, é o cara, ô Jorge, chegou o Gugu? ele chegou? então vai vir, vai vir, que eu tentei ligar com aquele número, não atende, porque eu nem tava vendo óé caramelo, ôé caramelo cara Caramelo. Caramelo. Vai, vai. Ó, eu trouxe aí pra fazer a oração de vocês dois. Ah, tá. Esse aqui fica em todas as campanhas. O azeite do milagre aqui. Ó, ele transformou. Ele era cor de azeite, olha a cor que ele ficou. É. É o azeite do milagre isso aqui, ó. Mudou de cor. Mudou de tanta campanha de oração. Olha aí. Ó, o Gabriel tá aí. Ó, Gabriel. Oi, tudo bem? Vamos fazer a oração. É a oração do milagre. Fica pra lá. Deixa o bichinho. O caramelo. Fica pulando. Chegamos aqui, ó. Vai ser uma... Tá com medo. É bom comer comidinha. Também que o Gabriel tá dando uma força. Né? Daqui um pouco o Gugu tá chegando. É? É. Come a comidinha. Ó, eu trouxe pra ungir, ó. Tá vendo esse azeite aqui? É em todas as campanhas. Come a comida? Come a comida. Come a comida. Pra ficar fortinha. É. Come a comida e eu faço um monção com azeite milagroso, tá? Eu quero ver comer a comidinha. Isso. Come a comida. Fica forte. Porque já tô vendo que o rosto tá mais... Cada dia é mais bonita. É. Tá mais corada. Mais cheia de vida. Tá mais animada. Mais, né? Tem uma melhoradinha agora. É isso que eu tô vendo. Melhorou. Que bom. A Eliane não pôde vir, porque ela daí teve um dos funcionários dela. Ela vinha. Um dos funcionários dela teve que... Não pôde... Ela tá recobrindo o lugar dele. Nos funcionários. Ela fala assim que puder, ela avisa que vem, tá? Então tá muitas pessoas em oração. A Cida tá mandando Raquel querida aqui, ó. A Cida. Raquel querida. E também Giordani Monteiro também mandando aí. Dando a paz. Né? Tá todos aí mandando um abraço. Mas come a comida. Ó. Ó o azeite do milagre aqui, ó. É. E o milagre vai acontecer. Eu vi nesse propósito, dão unção com o milagre pros dois. O Mário tá até no carro, nem vai entrar. Falei, vai ser rápido rápido, vai ser relâmpago hoje. Porque hoje eu vim de propósito só da oração, só. Porque uma vez eu já entrei em lugar, pessoa na cama ali, 3, 4 dias sem comer, sem bebê, nada, passando muito mal. Eu já tinha gente chorando na cama. Chorando. Eu tô chorando. E não vai chorar, sabe por quê? Mas já vai chorar. Não vai chorar. Foi só orar, a pessoa se levantou e começou a dar risada. E ficou saudável, voltou a comer tudo no mesmo dia. Mas chorar. Não, não. Não escuta a palavra. Sorria. Sorria. E vai comendo a comida. Come que eu vou fazer um sorriso com esse azeite aqui de milagre, tá bom? A fera me remove montanhas. Vamos sorrindo. Ah, sim. Come a comida. Isso, né? Tá comendo alguma coisa, Jorge? Oi? Não tá comendo alguma coisinha? Nada, nada. Jorge. E hoje eu peguei com a laranja. É. Ela tem vitamina C, né, Jorge? Tem. Já que não tem... Os líquidos... Faz o sorinho caseiro, enquanto você não pode tomar um soro, nada. Eu tô fazendo. Faz um soro caseiro. Uma pitada de... Eu creio muito por dentro, ó. Muito queimação. Você tem que ir, né? Não, mas vai ficar bom, Jorge. Isso aí não é só você, não. É. Muitas pessoas. Mas eu creio que o anjo da cura já tá aqui, ó. Dentro aqui. E eu creio que há algo que o senhor vai fazer hoje. Eu vim nesse propósito. Deixei uma visita. Tenho uma visita. Quatro e meia. Lá hoje. Quatro e meia. Falei, não. Devo sair nesse propósito. Do milagre. É verdade. Né? Hoje eu creio que vai ter milagre aqui nessa casa. Eu creio que vai ter milagre nessa casa. Né? E eu quero ver comendo a comida, porque essa comida já tá ungida. Essa comida tá ungida. Tá consagrada. E o milagre, ele vai acontecer. Logo, logo o Google tá aí. Ele deve estar... O David vai ver que dá algo... Sabe como é Caraguá. O David tem trabalho, né? É longe, né? É longe. Mas ele vai vir. Ele vai vir aí. Ele faz de moto ou de carro? Não, é negócio de moto, né? De moto. Ele vai ficar vendido em ônibus. Ah, vem de ônibus, né? Ah, eu vou aproveitar que eu tô aqui pra avisar. O telefone de vocês não tá funcionando. Não. Não. Eu já tentei ligar várias vezes pra cá, fica tum, tum, tum. Não tá funcionando. O telefone aqui é? É, não tá. Não, quando você ligou, atendia. Eu liguei pelo celular. Então, é... O telefone daqui é... É, é? Fixo. Mas como eu liguei do meu telefone... É, mas duas vezes ele ligou, ele tocou, só que tá tocando baixinho. Mas o que eu liguei foi no celular. Eu tentei ligar do meu telefone, do meu telefone não... Ah, do seu, do telefone fixo? Acho que o meu telefone que tá... Desce o seu telefone. O meu telefone tá... Tem o meu... O celular também... Mas essa chuvará temporal, mas... Então é o meu telefone, ele tá com problema. O meu telefone fixo. O celular também tá com problema. E aí a pessoa manda mensagem, eu não vejo. Eu tô aí... O restinho de vida dele, ainda tô usando esse restinho de vida. Esperando comer pra fazer oração. Já vou abrindo aqui. O Jorge vai ser o primeiro. Quem que vai ser o primeiro, Jorge? Ora, ora pra mim, por isso. O Jorge. Foi o primeiro, por Jorge. Senta, Anja. Pode sentar. Você vai ficar bom, Jorge. Eu falo que várias pessoas que eu já visitei, nesse propósito, ficaram bom. Vamos lá. O azeite da unção. Vamos lá. Vou deixar aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nesse momento não sejam minhas mãos, mas sejam, pela misericórdia, as mãos do Senhor. Que o anjo do Senhor esteja agora, tocando sobre a vida do teu filho. Restava a saúde dele. Tira todo o mal que tiver. Senhor, dá a restaura da saúde, dá a vitalidade, dá vigor novamente. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo. Senhor, que um milagre venha ocorrer na vida dele. Que o Senhor possa levantar ele. Senhor, que é uma pessoa de coração bom. Um homem bom, Senhor. Trabalhador. E que o Senhor venha visitar aqui. Vim ajudá-lo. Restaurando a saúde dele. A honra da tua glória. Que possamos, quando voltar aqui, ver ele bom. Em nome do Senhor Jesus. Que agradecemos, seja decretado a cura, o livramento e a libertação. Em nome do Senhor Jesus. Assim seja. Amém. Amém. Deus seja eternamente louvado, Jorge. Amém. Amém. Agora, pode ficar comendo mesmo. Toca sobre a sua filha, assim, nesse momento. Restaura ela, Senhor. Também, Senhor, seja tocado que os teus anjos estão até do lado dela, assim. Dando a cura, dando o ânimo, dando a alegria, dando paz. Senhor, enxuga todo o pranto e dá felicidade. Porque tudo já deu certo. Em nome do Senhor Jesus. Que dentro dessa casa, Senhor. Que venha fazer um reboliço, Senhor. Para a tua honra e glória. Possamos voltar aqui e ver tudo satisfeito e tudo maravilhoso, Senhor. E tudo alegre, feliz e realizado. Em nome do Senhor Jesus. Assim seja. Amém. Deus seja louvado. Amém. Eu vim nesse propósito, viu? E eu vou estar encerrando aqui, ó. Eu vou estar encerrando aqui, porque eu vim com o propósito, não para passear. Só o mês que vem eu volto aqui. Mas eu vim aqui só para essa oração. Eu não ia nem fazer live nenhum ano. Mas o Jorge, o Márcio da Lafoda, ele quer ver depois. O Márcio queria ver o que aconteceu aqui, né? Para mostrar para o Márcio também que só Deus reina e só o Senhor é vivo e Deus faz milagres. O Deus de ontem e hoje eternamente continua fazendo hoje. Porque se cremos, veremos a glória de Deus. Que Deus seja eternamente louvado. Amém? Amém. 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 Amém.